Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A repór do Vitorio, o Magoglio, o Guilherme Caramba. Adupo Zagilo, a gente. Adupo Zagilo. Adupo Zagilo. Adupo Zagilo. Adupo Zagilo. Adupo Zagilo. O que é o Guilherme Caramba? Os clientes da madrugada. Muito prazer. Caramba, eu tô muito feliz, meus clientes. Vamos ensinar a senhora, do Zagismo. Agora é o seguinte. Cadê o pessoal do Pará? Quem não é do Pará? A maioria do pessoal que não é do Pará eu vou dar o curso básico de Garimoba pra vocês. Escolhe a perna que você quiser, tá bom? Direito e esquerda, não interessa. É só você colocar a mão na cintura para as meninas e os meninos chegam com a mão acima. Sobe a mão, chama a perna da perna. A perna pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Minha mão na cintura, pra frente e pra trás. E sobe assim o baixo. Deu pra entender, gente? É muito fácil, né? Qualquer uma, mas olha pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Você vai dizer, eu fui no show da Bambi Amarantos, dansei carimbó original do Pará pros quentes da madrugada. Vamos lá? Vamos lá? Salta o som! Simbora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! O OKê, o okê. Biologna tá no fico. ESMUinho, tchau. Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?